Foram mais de 300 jogos, vitórias históricas, jogadas heroicas, clássicos inesquecíveis. A nossa homenagem ao grande craque, que vivenciou com muita garra cada uma das nossas conquistas, desde o início dessa parceria campeã. A Crefisa e a FAN agradecem por você ter feito parte dessa história. A CIDADE NO BRASIL